Música Saudações, começa agora o programa Hora do Debate aqui na Strong Life Eu sou Teofilosofo e Mestre José Maçang, autor das obras A Mente de Deus, Encyclopédia de Conhecimento E o Mar da Sabedoria Podem seguir também a minha página do Facebook Que é Teofilosofo José Maçang Onde podemos conversar em torno de vários assuntos Obrigado a todos que acompanham o nosso programa Através da DSTV, canal 707 GoTV, canal 92, TV Cabo, canal 12 E a todos que acompanham o nosso programa ao vivo Através da nossa página do Facebook, a Strong Life Partilhem o nosso programa hoje Para que possa alcançar mais pessoas Também deixando os vossos comentários Relativamente aos temas que nós iremos abordar Já temos no nosso estúdio O nosso convidado especial Ele que é teólogo e cientista político Que vai nos ajudar a debater em torno de temas pertinentes E atuais da nossa sociedade Para já irei saudar o meu convidado especial Teólogo e cientista político Albino Mangueno Homem deus, saudações Saudações ao semestre Maçang Saudações ao ilustre internauta e telespectador E estando essa saudação a toda a equipe de produção E a todos os operadores de câmeras Que nos possibilitam ir ao ar E esperamos, como tem sido habituado, contribuímos com o nosso saber Para esclarecimento, abrir a mente, reflexão E principalmente para a salvação de alguém nesta tarde Muito obrigado, Pedro Confino Obrigado, teólogo e cientista político Albino Mangueno A todos que acompanham o nosso programa Através da nossa página do Facebook Muito obrigado Já temos aqui várias mensagens Na nossa página do Facebook Temos aqui a mensagem da Dina Que diz Shalom Haja luz Temos outra mensagem da Epifânia Que diz o seguinte Boa tarde, ligado a partir de Shai Shai Moisés Shalom Estamos prontos para aprender Profeta das Nações Conectado Verônica Kia Muita paz, haja luz Conectada para aprender Edson Mavera Já ligado e bem atento Saudar os convidados do dia Deus abençoe Obrigado a todos que acompanham o nosso programa Através da nossa página do Facebook Continue deixando os vossos comentários Relativamente aos temas que nós iremos abordar no dia 2 Teólogo Antes de avançarmos para o nosso tema central 2 Que é o envolvimento do sexo nos pactos diabólicos Qual é o ponto prévio que nos traz no dia 2? Perfeito Nós vamos enveredar um pouco por área política Também somos indivíduos que vivem numa sociedade E todas as questões que acontecem ou ocorrem dentro da sociedade Nos interessam Porque são coisas que Independentemente de ser cristão ou não No fim, são questões que vão afetar a todos Então eu elegi como ponto prévio O possível terceiro mandato do presidente Nunes Que é um aspecto que vem sendo debatido Foi um pouco aceso no Congresso Quando se percebeu que devia ir ao terceiro mandato Como presidente do partido Mas parece que a intenção ou a pretensão Dos apologistas do terceiro mandato Vai mais além do dentro do partido Eles querem ir na presidência da república para o terceiro mandato Isso se consolida Porque logo que o partido comunista Que o partido comunista elegeu o Xi Jinping Para o terceiro mandato Essas vozes para o terceiro mandato do Nunes Começaram a saudar o povo chinês Estão de parabéns O povo chinês é visionário É inteligente Por isso que deu o mandato O terceiro mandato ao Xi Jinping Na verdade isso é uma tentativa De incitar as pessoas Principalmente dentro do partido Preparar as mentes das pessoas Para um possível terceiro mandato Porque há essa pretensão De que o presidente Nunes vá para o terceiro mandato Acredito que ele não é nenhum santo No meio dessa história Acredito que ele tem também essa pretensão Por uma simples razão Primeiro Vamos refletir para um indivíduo no poder Segundo os teóricos Os estudiosos quando discutem A questão do dilema de terceiro mandato Que é muito presente aqui em África Que muitas das vezes tem causado crises sociais Convulsões, manifestações sangrentas Golpes sangrentos E por aí em diante Um caos que se implanta sempre quando há essa tentativa Do terceiro mandato Então isso levou os especialistas a estudarem Pelos impactos que o dilema do terceiro mandato Traz A estudarem o que é O porquê que dessa preocupação Desse interesse do terceiro mandato Ora, é simples Em África a eleição mais concorrida é presidenciada Se você for a prestar atenção Todos sonham em presidir A maior concentração de campanhas Ou de eleições Ou de cargos eleitorais É para as presidenciais Por uma simples razão Em África o presidente da república Tem poder excessivo O mesmo indivíduo Ele é que controla o legislativo Porque regra geral Ele tem a maioria na Assembleia da República Então o legislativo está amarado a ele Na qualidade do partido dele que tem a maioria Ele é que controla o judiciário Porque ele é que nomeia os magistrados Ele é que nomeia o presidente do Tribunal Supremo Ele é que nomeia o procurador geral Ele é que nomeia pessoas que vão assumir Vários órgãos importantes do poder judiciário Logo, ele tem uma manobra de nomear pessoas Que lhe devem lealdade Ou seja, que também estão amarados a eles Por causa dessa confiança Mas o mais incrível ainda É que ele não apenas controla o executivo Na qualidade do presidente da república Porque ele é que nomeia os seus ministros Logo, os ministros vão obedecer as ordens As recomendações deles E pior que isso O presidente da república em África É que controla os recursos Os recursos Ele é que controla A questão das finanças Ele é que controla Ou seja, nós temos em África Um presidente da república É como um rei É uma monarquia Pior que a monarquia atual do Reino Unido Que é uma monarquia parlamentar Que está um pouco equilibrada Em termos de poder É aquela monarquia antiga Em que o rei era o soberano Mandava tudo e todos A palavra dele Já por si Tornasse ordem Doutor Teólogo Olhando para essa questão Do terceiro mandato Em algum momento Trouxe aqui A ideia De 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 um estado de direito Onde nós encontramos Uma separação De poder De poder Executivo Legislativo E judicial Fez uma analogia Do continente africano Olhando para o nosso contexto Moçambicano Será que há esse Controle E também olhando para O seu ponto Prévio O terceiro mandato Que se refere Não é como presidente Da Frelimo Seria como presidente Da república De uma forma bem rápida E resumida Perfeito Moçambique é um quadra Sem África É um país Que está dentro Do continente Africano O mesmo Sindrome Que atormenta Os outros Estados africanos É o mesmo Sindrome Que atormenta Moçambique Só para lembrar O presidente Gebusa Teve a mesma Pretenção Só para Os que têm A memória Curta Lembrem-se Que o presidente Gebusa Foi empurado À força Para deixar A presidência Porque quando ele Viu que não conseguiu O terceiro mandato Como presidente Da república Quis se impor Como presidente Do partido É onde foi Empurado A força Para o Nunes Ser efetivamente O presidente Da república O presidente Do partido Como mandam As regras Internas Do próprio Partido Freiremo Ora Analisando O presidente Nunes É um indivíduo Que enquadra Sincere-se Sincere-se Dentro do Contexto Africano Logo Já Há indicadores Possíveis Para que isso Ocorra E não é À toa Que Os que Defendem A ele Foram De certa Forma Contratados Aquelas Vozes Que dizem Presidente Nunes Devia ter O terceiro Mandato Outros Até dizem Que deveria ser Vitalício Então Aquelas Pessoas Estão a fazer O serviço Alguém Está por detrás Daquelas Pessoas Que é para Fazer o que? Que é para Se criar Debate Então Não me venham Que Nunes É um santo É um papa No meio Dessa Toda História Porque se Ele fosse Inocente Ele apareceria Para afirmar Categoricamente Gente A constituição Me manda Ir até O segundo Mandato Do segundo Mandato Eu não Passo Então Essa ideia Do terceiro Mandato É ideia Das pessoas Não é minha Ideia Não tenho Nenhuma Eu estou Apto Estou disponível Para obedecer Ir até O segundo Mandato E terminar Obrigado Teólogo E cientista Político Albino Manguena A todos que acompanham Nosso programa Através da nossa Página Do Facebook Nosso muito obrigado Erickson Mário Que diz o seguinte Já conectado Saudar os convidados Que Deus abençoe José Maçã Acompanhe o nosso programa Através da nossa Página Do Facebook Continue Interagindo Obrigado Pastor Admir Stoy Que acompanha O nosso programa Através De Gana Obrigado Ondeus Ilustre Passaremos agora Para o nosso Tema Central Que é o Envolvimento Do sexo No Impactos Diabólicos Diabólicos Oh meu Deus Temos aqui Algumas Perguntas Prévias Porque Em algum momento Esse é um tema Que É muito É muito Recorrente No seio Da nossa Sociedade Quem defende Que sim Pode-se fazer Alguns pactos Diabólicos Através Do sexo E esse pacto Acaba tendo Mais poder E em algum momento É um pacto Que pode até Ser vitalício Como pergunta Prévias Oh meu Deus O que seria Pacto O que é um pacto Diabólico E como é que olha Para o sexo Perfeito Quando nós falamos Do pacto Estamos a falar De um acordo Formal De um contrato Entre duas partes Em que essas partes Comprometem-se Em fazer Em fazer algo Ou não fazer Em garantir Algum benefício Ou não Então um pacto Trata-se De um acordo De um contrato Entre duas partes E o pacto Pode ser feito Entre três partes Possíveis Primeiro podemos Encontrar um pacto Entre Deus E humanos Como nós sabemos Como nós sabemos Que por exemplo Deus fez o pacto Com Noé Logo após O dilúvio Isso podemos Encontrar em Gênesis Capítulo 9 9-11 Onde ele diz Que estabelece Uma aliança Um pacto Um contrato Contigo Noé Nunca mais Destruirei A humanidade Toda Por via Dundilu Então Deus fez Um pacto Fez uma aliança Com o Noé Assim como fez Com vários homens Ao longo Da Bíblia toda Mas podemos Encontrar pacto Entre seres humanos Pacto entre seres humanos Como a questão Do casamento A questão Do casamento É um pacto É uma aliança Entre o homem E uma mulher Temos a questão Do pacto Entre Entre Ruth E Noé Onde a Ruth Diz no capítulo 1-16 Girei contigo Aonde você for O teu Deus Será o meu Deus Então estavam A firmar um pacto Uma aliança Assim como também O pacto Entre Davi e Jônatas Davi prometeu O Jônatas Prometeu Proteger A Davi Contra a perseguição Do seu pai Do seu pai Saúl Que queria O matar Então houve um pacto Entre eles Por causa Da amizade Que eles tinham Mas podemos Encontrar Pacto Entre diabo E humanos O pacto Entre diabo E humanos Muitas das vezes Ou seja No geral Tem como propósito Jô Tem como objetivo Ter fama Ou sucesso Por parte do ser humano Ter dinheiro Ou riquezas Por parte do ser humano Ter conhecimento E reconhecimento Por parte do ser humano Então ele faz um pacto Com diabo Em que ele vende A sua alma Ao diabo Em benefício Do diabo De proporcionar Tudo isso Então o pacto Pode ser encontrado Nesses três níveis Agora Indo ao pacto A questão Do sexo Nós estávamos a dizer É muito importante Esclarecer Isso Talvez Para que as pessoas Possam entender Antes de ir No sexo Propriamente Dito Gente Não existe Pacto Sem sangue Isso deve ficar claro Não existe Pacto Sem envolvimento Isso significa Que todo pacto Envolve sangue Todo pacto Envolve Sangue Desde o sangue De crianças Porque a quem Mata ou sacrifica Uma criança Desde o sangue De um adulto Ou membro da família E depois vamos descer Para compreender O sangue O pacto Através do sangue No ato sexual Que é o elemento Que mais vamos analisar Agora Então o que estamos a dizer O sangue Tem um significado Simbólico Muito grande É por isso Se você for A prestar atenção A Bíblia diz Em Hebreus 9 22 De facto Segundo a lei Quase todas as coisas São purificadas Pelo sangue Se você for A ler também Levítico Capítulo 17 Versículo 11 Diz Pois a vida Da carne Está no sangue E o sangue É que faz A apropriação A purificação Pela vida Então O sangue Tem um significado Simbólico Muito forte É por isso Que se você For a prestar A atenção No antigo Testamento Na antiga aliança Para que o homem Fosse tornado Santo Purificado E aceitável Diante de Deus Devia oferecer Um animal O sangue Daquele animal Pagava Pelos pecados Do homem Isso significa Também no pacto Com Deus É um envolvimento Do sangue O sangue Foi feito Através Da morte De Jesus Cristo Então Quando Jesus Cristo Vai morrer Na cruz de Calvário Deus estava A fazer O pacto De anular A sentença Da morte Da condenação Na vida Do ser humano Através Do sangue Do inocente Do injusto Que é Jesus Cristo É por isso Que se for já ler A Bíblia Até explica Isso Em 2 Coríntios 5 15 Diz Ele morreu Por todos Para que Aqueles Que vivem Já não Vivam mais Para si mesmo Mas para aquele Que por eles Moreu E ressuscitou Ou seja Através Daquele sangue De Jesus Cristo Deus estava A fazer um pacto Com a humanidade Agora Quando você Vem um curandeiro A fazer Aquelas Ascensões De rituais De banho Deramando Ou seja Matando Sacrificando Um animal Que com aquele sangue Vai se dar banho A aquela pessoa Que foi buscar Também tem um significado Simbólico Significa que A vida Daquela pessoa A vida Do membro Da família Daquela pessoa Está Naquele animal É por isso Que depois Desses banhos Depois Desses rituais Vais perceber Que existe Uma vida Curta Como de um animal Vais encontrar Que nessas famílias Anualmente Mora alguém Vai afegir Vai afegir O que mais Paisado Homem deus Isso significa que Quando uma pessoa Faz um pacto Vai por exemplo Num curandeiro E faz um E o curandeiro Recomenda a pessoa A comprar galinhas Isso significa que Esta pessoa vai ter Uma vida De uma galinha Exatamente Significa que Porque quando você Faz um pacto Envolve sangue Para você Perceber bem Isso Quando Deus faz um pacto Com a humanidade Através Do sangue De Jesus Estava a dizer Que Os seres humanos Que crerem Naquele sacrifício Viverão Pelo sangue De Jesus Da mesma forma Que quando você Faz um sacrifício Está a dizer Que a vida Do animal Será a tua vida Você vai ter Vida do animal É por isso Que na simbologia Na representação Você vai encontrar Pessoas Que vivem Uma vida Curta Dentro da família Daquela pessoa Anualmente Vai morrer Alguém Em circunstâncias Similares Estranhas Por quê? Porque aquele sangue Do animal Que tem uma vida Curta Estava a representar Alguém Naquela família E aquela própria Pessoa Estava a dizer Que a vida Eu encarno Eu assumo Que em mim E na minha família Teremos a vida Como do animal Então será Uma vida Curta Limitada É por isso Que anualmente Tem que morrer Alguém Que é para Fortalecer E sustentar Aquele sangue Aquele pacto Que aquela pessoa Fez Então esse é um pacto Provavelmente Um pouco mais simples No ritual De purificação Por aí Em diante Então esse é o significado Desse ato Do sangue Da pessoa Obrigado 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 Teólogo Albino Manguen Em algum momento O teólogo Tocou pontos Que tem a ver Com o curandeirismo Acreditamos Que ainda No debate De hoje Iremos Iremos Responder Essas Questões Obrigado a todos Que acompanham O nosso programa Através da nossa Página Do facebook Continue Interagindo Connosco Deixando Os vossos Comentários Relativamente Ao tema De hoje Que é um tema Pertinente E atual Temos aqui A mensagem Do apóstolo Edson Massinga Que diz o seguinte Aí a ação De pacto É direta Por isso Que o sexo É só depois Do casamento Por conta De ser mais perigoso Que sangue De animais Temos aqui Uma outra mensagem Do apóstolo Gerson Daracup Que diz o seguinte Deus abençoa O programa Massangos Sejam também Abençoados Todos os convidados Estamos ouvindo E aprendendo Obrigado A todos os homens De Deus Que estão A acompanhar O nosso Programa Dois Temos muitos Homens de Deus Que estão A acompanhar O nosso Programa Dois Temos aqui Uma outra Mensagem Do Vontade Vontade Que diz o seguinte Conectado E aprendendo Mas Mas sendo Abençoado E edificado Sendo alimentado Pelo nosso Mestre Obrigado Vontade Obrigado Rivaldo Que diz o seguinte Ligado Obrigado Obrigado A todos Pelas Mensagens E temos aqui Uma outra Mensagem Da Iara Que diz o seguinte De paz Obrigado Obrigado Que acompanham O nosso Programa Através Da nossa Página Do Facebook Partilha Partilha Porque o Programa Dois Traz um Tema Pertinente E atual Um tema Que tem a ver Com todos nós Temos um convidado Super Especial Que está nos Ajudando A debater Em torno Deste tema Voltando Com o teólogo Albino Mangano Teólogo Ainda nessa Questão Dos Pactos Deu o Exemplo Da Galinha Se por Exemplo A pessoa Fora fazer Pactos Com outros Animais Significa Que terá A vida Desses Outros Animais É isso Que acontece Homem Deus Com essa Pessoa Independentemente Do animal Envolvido No pacto Significa Que a vida Daquela Pessoa Ou Dos membros Da família Daquela Pessoa Será Uma vida De animal No sentido Será uma vida Curta No sentido De que Sempre vai Morrer Alguém Como forma De Fortificar O pacto Atualizar O pacto Porque o pacto Não termina Naquele momento Em que a pessoa Faz O pacto Precisa De ser Sustentado Precisa De ser Fortalecido Só Só Última Estância Quando Já Não tem Mais Ninguém Para Entregar No Seio Familiar É Que a Pessoa Vai Pagar Pela Sua Própria Vida Mas O pacto Com o envolvimento Do sangue Significa Significa Isso Uma vida Curta Que é Substituto Pela Vida De um Animale Que Sob Conto De vista De uma Existência Temporal E tem Uma Existência Limitada Aquilo Que nós Estávamos A dizer É só Prestar Atenção Porque Depois Desses Pactos Naquela Família Começam A haver Mortes Estrais Mortes Quase Em circunstâncias Similares Mortes Anuais Ou seja Não se passa Um ano Sem que Se mora Alguém Naquela Família Teólogo Aqui uma Questão Que surge Falamos Da família No caso De uma Instituição Onde Sempre Alguém Deve morrer Aí ainda Estamos diante De um pacto Por exemplo Numa escola Onde Deve morrer Alunos Deve morrer Professores Aí ainda Estamos diante De um pacto Teólogo Perfeito Quando Se faz Um pacto Sempre Conforme Nós Temos A exigência Do sangue E o que Que geralmente Acontece É que Existem Pessoas Pouco Que se Quer É um Sangue Dependendo Do como É que Será O acordo Porque O pacto É Antecedido De um Acordo Dependendo De como É que Será O acordo Então O pacto Envolvendo Esse compromisso Ou esse Acordo Do sangue Vamos perceber Que Um indivíduo Por exemplo Os que fazem Pactos Desse nível Sendo diretor Da escola Sendo um dirigente De uma instituição A ideia É se manter No poder E como Forma De fortificar O pacto Como forma De fortificar O pacto Para que Efetivamente Se mantenha No poder Vamos A perceber Que mesmo No recinto Onde ele Trabalha Haverão Pessoas Que serão Vítimas Inocentes Que serão Vítimas Do seu Pacto Mesmo Na escola Onde dirige Haverão Alunos Inocentes Que serão Vítimas Do seu Pacto Porque o que é necessário É um sangue Para fortalecer E fortificar O pacto Obrigado Teólogo Albino Manguene Temos aqui Várias mensagens A perguntarem Da curandeira Margaret A curandeira Já está aqui No estúdio Temos aqui Uma mensagem Do apóstolo Daniel Baran Que diz o seguinte Não há altar Sem sacerdote Só diabo Segundo a ordem Do espírito Da família Das águas Cemitério Monte Depois não há sacerdote Sem sacrifício Não há sacrifício Sem palavra E no final O sacrifício Sangue E o material O sexo É uma parte Que ativa O divino Para atuar Nas nossas vidas Obrigado Homem de Deus Apóstolo Daniel Baran Temos aqui Vários homens De Deus Acompanhando O nosso programa Através da nossa página Do facebook Nosso muito obrigado Líderes Estar aqui Principalmente Para conseguir Sorte Se formos Existem muitas pessoas Que vou generalizar Quando nós nos envolvemos Com elas Nós podemos estar bem Mas a nossa vida Retrocede Volta tudo para trás Começa a dar tudo errado Simplesmente porque nós Começamos a nos envolver Com aquela pessoa Porque aquela pessoa Já vem carregada Das suas coisas Sejam elas boas Ou mais Ao nos envolvermos Sexualmente com essa pessoa Automaticamente Nós também carregamos Aquilo que ela possui Por quê? Porque nós estamos A trocar energias Com essa pessoa Depois Passando para a segunda parte Que falamos de pacto O sexo é muito usado Assim em pactos diabólicos Porque o sexo É algo íntimo É por isso que sempre Nos ensinam Que nós não devemos Fazer isso com qualquer pessoa Por quê? Porque nós estamos A trocar energias Com essa pessoa Então nós devemos Fazer uma escolha Correta De com quem fazer Porque não é algo Que nós fazemos E depois vamos Como se nada Tivesse acontecido Nós carregamos Alguma coisa Daquela pessoa Margarete E quem tem poder Para fazer Esse pacto? É um teólogo? É um pastor? É um curandeiro? Quem tem esse poder Para fazer esse pacto De abólico? Sempre que eu estou aqui Eu A primeira coisa Que eu gosto De salientar É que existe Uma grande Enorme Diferença Entre um curandeiro E um feiticeiro Um curandeiro Está aqui Para curar E para ajudar As pessoas Um feiticeiro Não Tanto que sempre Eu tento Deixar explícito Que casos De magia Seja ela Seja ela Seja ela Oculta Ou não Um curandeiro Não faz Quem faz isso São feiticeiros Pactos diabólicos São feitos Por feiticeiros Curandeiro Não faz Pactos A metramo Não permite Pactos Quem faz São feiticeiros Então há uma diferença Entre curandeiro E feiticeiro E feiticeiro Curandeiro Estão para curar Exatamente Para ajudar Exatamente Então o pacto diabólico É com os feiticeiros Exatamente Com os bruxos Em que em algum momento O que acontece Eu acabo percebendo As pessoas Quando juntam As duas coisas Que um curandeiro É um feiticeiro Porque muitos Dos curandeiros Após formarem-se Procuram outras coisas Aprendem outras coisas E acabam entrando No ramo da feitiçaria Por quê? Porque são coisas Que São parecidas Posso assim dizer Mas não são iguais Então muitos Dos curandeiros Acabam tornando-se Feiticeiros Assim como nós Conhecemos vários Pastores Conhecemos várias igrejas Que no início Iniciou tudo muito bem Pregavam a palavra de Deus Estava tudo bem Mas de repente Gostaram de quê? De dinheiro E começaram a desviar-se A fazer pactos A fazer pactos Se for a reparar Uma sangue Eu não vou muito longe Já viu algumas igrejas Que dão um papel E dizem que tu deve Escrever naquele papel Tudo que tu queres O que eles depois Vão fazer com aquele papel? Não vão orar Porque para tu orar Para Deus Tu precisas escrever Ali será um feito Não faz sentido Um pacto Eles ali até dizem Escreveram Eu quero isto 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 Bens dos seus crentes Exigem dinheiros Fazem pactos E eu te digo Uma coisa Que eu não ouvi falar Eu sou curandeira Já fui procurada Mil e uma vezes Por pastores Então não é uma novidade Para mim Para evangelizar? Era bom Se fosse para isso Para exatamente o tema Que nós estamos Já a falar hoje Para fazer pactos Ou então Vês sentido algum Em alguém chegar Numa igreja Tocar na cabeça De alguém E alguém Desmaiar? Como é que eu olho Para isso? A pergunta é Como todos nós Olhamos Ele é mais Que quem Para ter esse poder Acredito que nem Jesus Fazia isso Eu pessoalmente Sou uma pessoa Que costumo dizer Que eu sou Amiga de Deus E que Deus Nunca me abandona É amiga de Deus? Sou amiga de Deus O que significa Ser amiga de Deus? Porque graças a Deus Tudo aquilo que eu pedi E todas as vezes Que eu tive dificuldades Ele nunca me abandonou E pessoalmente Não tenho nada Contra com quem é religioso Muito pelo contrário Adoro a Bíblia Adoro todos os livros Religiosos Eu gosto de conhecer Gosto de aprofundar Mas Não concordo Com certas coisas Não me entra na cabeça Não me entra na cabeça Que alguém vai chegar Numa igreja Vai levantar a mão Vai me dizer Emagrece Vai me dizer Teu tchuna está pago Vai me dizer Esse tipo de coisas E vai acontecer Nem Jesus não fazia isso Nem Jesus não fazia isso Então Eles sim Até os religiosos Procuram pactos diabólicos Para fazer certas coisas Ou seja Para enganar as pessoas Obrigado Com o teólogo Albino Manguelo Também pode comentar Em torno disso Como é que olha Para os pontos Levantados pela Curandeira Perfeito Vamos em partes Sempre disse Afirmo Reafirmo Sublime Que curanderismo É um nível de feitiçaria Porque a feitiçaria Tem vários níveis Então curanderismo É um dos níveis Da feitiçaria Sobre ponto de vista Nocivo Eu sempre Quando converso Com os meus alunos Em jeito de uma brincadeira Que é para fazer Eles perceberem Essa questão Eu digo Estaríamos a falar De um grupo Como vira-latas Vira-latas É aquele tipo De cão Que é menos perigoso Só vive latino Mas é cão Mas existe uma espécie Um pouco mais evoluída Que é o pastor alemão Que é o pitbull Então são cães Um pouco mais ferozes Então dentro do curanderismo Existem níveis Sendo um nível de feitiçaria E dentro da Por exemplo Você quando usa para uns mocharices Por aí Conhecem porque ele anda na televisão Aquele está para o pastor alemão Para o pitbull Não lhe vê Aquele é E nunca vai afirmar Agora os magretes Os magões São vira-latas São do nível Por isso que nem eles Existem coisas que desconhecem Da própria arte Há coisas que eles desconhecem Nem sabem E muitas das vezes Não é porque fazem por mal É porque houveram segredos Que nem eles foram ditos Dentro da prática Porque sempre digo Há muito secretismo Há muito mistério Agora quando nós olhamos Porque muitas das vezes Acaba por causa da questão Das plantas Acabam misturando O que deve ser claro Aproveito Esclarecer Gente Eu não sou contra A medicina tradicional O uso de plantas Para curar Determinadas Doenças Porque Isso Esse ponto de vista Da medicina Da evolução De medicina Olhando para o antigo Egito Onde é o epicentro Da medicina Onde surge a medicina Que foi evoluindo-se Como uma ciência Os primeiros curativos Eram feitos Na base de plantas Na base de érvores E foi evoluindo Até a cientificidade Descobertas das vacinas Na idade moderna Então É uma questão Evolutiva Então O uso de plantas Não é nenhum problema Só que Quando nós vamos Dentro do curanderismo Não é verdade Que é só planta É planta Mas Alguma coisa Não estão para ajudar Homem Deus Não estão para curar Aparentemente Estão para ajudar Mas por detrás Daquele Todo processo Existe Muita manipulação Envolvida Muita manipulação Envolvida Que Nem o paciente É dito Eu vi uma coisa Eu já estive Com Dona Sônia Numa das televisões Eu vi Ela está aqui também E eu vi Coitadeira É inocente Nem está profunda Na arte Não entende Muita coisa Daquilo que aconteceu Então O que está a acontecer Aqui É que dentro Do curanderismo Existem níveis Desde o nível Mais Porque aí Vai depender De como é que foi Dirigido O processo De toacissar Porque no processo De toacissar Existem pactos Que são afirmados Que é para aquela pessoa Ir operar Na arte De curanderismo Então aí Vai depender O nível De perigosidade O nível De poder Vai depender De como é que foi Dirigido O pacto De toacissar Agora Indo para a questão Dos Dos pastores De uma forma Bem rápida De uma forma Bem rápida O pastor Que procura Um curandeiro Para um pacto Para um rituário Ou para um trabalho Ou para um tratamento Essa pessoa Deixou de ser pastor Primeiro Porque ele Revelou Não crer na palavra Que ele prega Porque ele prega Que a palavra É poderosa Deus age Por via Da sua palavra Dois Ele prega Que há poder Na oração Está revelado Que duvida Da sua própria Oração Por isso Se confiasse Na sua oração Então Por esses sinais De imagem Essa pessoa Deixou de ser Pastor Pior Fere a ética Do ministério O princípio Do ministério A partir do momento Que ele se envolve Nessas associações Deixa de ser pastor O que acontece É que as pessoas Usam o evangelho Mas já não tem Nenhuma aliança Não tem nenhuma Ligação efetiva Com o próprio evangelho Obrigado Teólogo Albino Manguen Obrigado a todos Que acompanham O nosso programa Através da nossa página Do facebook Temos aqui Muitas mensagens Na nossa página Do facebook Nós temos Convidados especiais Temos Kay Margaret Temos teólogo E cientista político Albino Manguen Para já Iremos conferir Um breve intervalo Voltaremos No piscar de óleo Se você precisa De material de qualidade Porta Arro Guarnições Instalações Janelas Rudapés E decas Somos a Brasmos A maior empresa Que usa material De madeira Com amor E muita mestria Aqui Você tem O que a sua casa Necessita Visite-nos Que não te vais Arrepender Estamos localizados Na avenida Do trabalho Número 1779 Ou contacte-nos Pelos números Estamos de volta Com o programa Hora do debate Aqui na Strong Life Muito obrigado A todos que acompanham O nosso programa Através da DSTV Canal 707 GoTV Canal 92 TV Cabo Canal 12 E a todos que acompanham O nosso programa Ao vivo Através da nossa página Do Facebook Continuem Interagindo conosco Deixando os vossos comentários Relativamente ao tema Do hoje Que é o envolvimento Do sexo Em pactos Diabólicos Temos Convidados Especiais Temos a corandeira Kay Margaret Também temos Teólogo Albino Mangueno Volto agora Com a corandeira Margaret Corandeira O pastor aqui Levantou Vários pontos Também falou Dos níveis Do corandeirismo Mencionou Que Magocha Margaret Fazem parte De um nível Bem baixo Temos Mochavis Que é Considerado Mesmo Um grande Corandeiro E que Em algum momento Há segredos Que acabam Não tendo No ato Da Formação Como é que Olha para isso Margaret Fazendo uma ponte Para O nosso Com o nosso Tema E também Como é que Olha para esse Envolvimento Sexual Ou Envolvimento Do sexo Em pactos Diabólicos Bem Primeiro dizer Que existe uma frase Que eu gosto muito Que diz assim Às vezes Não é porque Tu leis bons livros Que não és um idiota Às vezes Simplesmente És um idiota Com boas referências Principalmente Quando precisas Ofender os outros Para defender algo O que isso significa Margaret O que isso significa Depois Trocando isso Em outras palavras O que isso significa Margaret Significa que não é porque Tu leste alguns livros Sabes algumas coisas Que tu sabes tudo Às vezes Simplesmente Só estás a tirar Palavras bonitas Mas não estás a falar Absolutamente nada Depois Vou passar para a fase Em que ele Chamou-nos de Supostamente Viralatas Realmente Eu posso até concordar Até porque Ele sabe de coisas Que nós não sabemos Então ele está Naquela A fase A seguir a nós Dos pitbulls E dos pastores Porque ele sabe De coisas que nós Não sabemos Depois Andando mais para frente É assim Nós não podemos Discutir Defender algo Compactuar com o capo Compactuar com o espírito É que ele sabe disso Mas é o seguinte Se realmente fosse Feitiçaria O Estado não ia permitir Até porque Feitiçaria é crime E no nosso país Isso é crime Em alguns países Ainda não é considerado crime Porque não tem provas Mas no nosso país É crime A feitiçaria Depois Sempre salientei Que o coranderismo Tem uma definição Que é o uso De plantas Para curar Quem fez as plantas Foi Deus Quem pôs as plantas No mundo Foi Deus E se ele pôs as plantas Aqui Por algum motivo Ele pôs Porque as plantas Têm força E não só Força De te curar Na saúde Mas espiritualmente Também Margarete Uma pergunta Bem rápida Podemos afirmar Que os curandeiros São servos De Deus Porque usam plantas Que Deus Criou Os curandeiros Sim Curandeiros Definindo perfeitamente A palavra curandeiro Que é o uso De plantas Para curar Os curandeiros São sim servos De Deus Agora Existe uma rivalidade Entre nós E os religiosos Mas por que Margarete Por que Porque Muitas das coisas Eu acho que Para o ser humano Assumir é um pouco difícil Principalmente Quando também Usas e não queres Encarar isso Porque é o que se diz Quem muito teme Deve Percebe Quem muito teme Deve É uma das coisas Que eu sempre deixo Claro Se tu temes muito Se tu és muito Contra alguma coisa Ali Nós temos que ver Ele sempre aqui A falar de coisas Que nem eu Que sou curandeira Que fiquei há anos No curso Nem eu não sabia Segundo ele Então se ele sabe Mais que nós Os curandeiros Então ele está Naquele nível Já dos pitbulls E dos pastores Alemões Só que ele não Quer assumir Se ele diz Que nós não sabemos De certos segredos Porque esses segredos Supostamente Que ele sabe Não são da medicina Tradicional São da feitiçaria É por isso Que nós Que não estamos Interessados De entrar na feitiçaria Não sabemos Podem realmente existir Mas nós Que não somos Feiticeiros Que somos curandeiros Não sabemos E não fazemos questão Saber Ele Que sabe Ele tem que nos explicar O que que ele é Porque supostamente Isso é um segredo Dos feiticeiros Como é que outra pessoa Sabe Se é entre os feiticeiros É uma das coisas Que eu gosto de ressaltar Depois Falaste-me Dos pactos O sexo realmente É muito usado nisso Já ouviu falar De pastores Que dormem Com as crentes Pastores que dormem Dormem com as crentes Isso acontece Acontece Com que fim Exatamente Com o mesmo fim Que estamos aqui A debater Pactos que envolvem sexo Nós somos expostos Estamos na boca Da maioria das pessoas Porque nós assumimos Aquilo que nós somos Que é o curandeirismo Percebe Agora Existem pessoas Que vêm por trás de nós Que são quase A mesma coisa que nós Mas vão se esconder Por trás da religião E que hoje em dia Até estão a aparecer Já ouviu falar de pessoas Que dizem que não Eu sou muçulmano Mas trato com raízes Ah não Eu sou mazione Mas trato com raízes É curandeirismo Só que estão a esconder-se Se tu fores entrar na igreja Vais apanhar a mesma coisa Pastores que usam Curandeirismo Para pregar Então Simplesmente Há uma diferença Entre aqueles que dão a cara E aqueles que preferem Se esconder lá atrás E fingir que são contra nós Obrigado Kay Margaret Passo agora para Teólogo Albino Manguele Teólogo Temos aqui vários pontos Levantados Pela 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 Afirmou Que Podemos Defender Que os curandeiros São servos De Deus Porque usam As plantas Ervas Que Deus criou E também A questão do envolvimento Do sexo Nós encontramos Também Alguns Homens De Deus Que acabam Fazendo isso Com os crentes Para Com o fim De fazer Esse pacto De abono Qual é a sua leitura Teólogo Em torno Em torno disso Perfeito Primeiro vamos fazer Uma ressalva Eu reafirmo Isso Todo pastor Apóstolo Profeta Bispo Reverendo Que esteja Num cargo Eclesiástico Que Vai fazer Um pacto Que Vai a um curandeiro Este Deixa De estar A serviço De Deus Já não É servo De Deus Esse é o indivíduo Ambicioso Ganancioso Que não sabe Esperar Não sabe Persistir Não sabe Preserverar Não sabe Ser paciente Na oração E quer Mecanismos Ou meios Fáceis Não se confunde Esse indivíduo Com o pastor Porque o verdadeiro Pastor O verdadeiro Pastor É aquele Que Que Pensa Dessa forma Se for da vontade De Deus Vai terminar assim Se for da vontade De Deus Aquela canção Que diz A minha posição São Ximuxanga Tem que ser Deus a mudar Enquanto Deus não Muda Eu Vou Preserverar Eu Vou persistir Persisto aonde? Na fé E na oração Mas pessoas Ganaciosas Não são assim E eu Considero Esses Como curandeiros Como magret Como magosha Apenas Usam O evangelho Como capa Mas eles Não estão A serviço Não estão A serviço De Deus Não são Nossos São infiltrados E macamba Estão infiltrados Não são Nossos Esses Não tem nada A ver Conosco Porque o verdadeiro Pastor É aquele Que conhece Primeiro O Deus Que lhe chamou E serve Fielmente O Deus Que lhe chamou E sabe que Deus Quando chama Ele capacita Ele revela Ele sustenta E depende Única Exclusivamente De Deus A partir do momento Que deixa de defender De Deus Esse aí já não é pastor Que fiquem claros Não andem a ser enganados Pastores nos procuram Pastores nos procuram São outros Viralatas Esses que vão lá Não tem nada a ver Com a nossa classe Eclesiástica Isso deve ficar claro O segundo aspecto Curandeiro Servo De Deus Curandeiro Servo De Deus É uma novidade Gente Nunca houve antes Curandeiro Servo De Deus Isso Só se for Na mente Deles Porque As práticas Que eles Praticam Ferem os Princípios De Deus Ferem os Princípios De Deus Como é que eles Vão dizer Que são Servos De Deus Se as práticas Que eles Têm Serve Os Princípios De Deus Eles Eles apenas Se apropriam Das plantas Mas o que eles Perseguem Não tem nada A ver Com o uso De plantas Vai além Do simples O uso De plantas Está mais Que o uso De plantas Apenas Eles se Apropriaram Nem são Médicos Tradicionais Porque o que eles Praticam Não tem nada A ver Com a medicina Tradicional Eles são Feiticeiros Os Curandeiros Exatamente A Marguerite Afirmou que não são Feiticeiros E ia assumir E ia aceitar Mas você Usa razão Seja um pouco Inteligente Mas ia vir Eu sou feiticeiro Ia vir Assumir Não vai aceitar E nunca vai aceitar E isso não deve Causar Estranheza Nem pânico a ninguém E nenhum dos Curandeiros Aceita Até o próprio Presidente Da Metramo Nunca vai aceitar Por quê? Porque é um lado Obscuro Que eles Querem E que querem Querem São lobos Vestidos Com capa De cordeiros Aparentemente São Mas Olha Nós estamos Para fazer O bem Para as pessoas Ah Nós curamos Ah Nós fazemos Aquilo Ah Nós somos Servos De Deus Lobos Vestidos Com pele De cordeiro Escondem Feitiçaria Por detrás E depois Fazem De que usam Plantas Não é planta Alguma coisa Lá escondido Por detrás Que eles Nunca vão Vão revelar Teor Antes de passar Para a Margaret É a questão Do governo Essa relação Que a Margaret Destacou Será que Há uma relação Mesmo Em psicologia Existe um ditado Que diz Uma mentira Vinte vezes Contado Vira verdade O que aconteceu É que o governo Foi embrujado Foi bem embrujado E aquela mentira Contada Pela Metrama Acabou virando Verdade Por isso Que Eles estão Amarados Nas entranhas Estão a ter Dificuldades De sair É por isso Que nós Servos De Deus Temos responsabilidade De pregar De pregar A verdade Porque está Escrito Conhecereis A verdade A verdade De vos libertará O que nós Devemos fazer É insistir Continuar A pregar A verdade E a mente Das pessoas Vai se abrindo Aquele Vão preto Que está Tapado Aqui Vai sendo Tirado E as pessoas Vão entender E vão abraçar Obrigado 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 Teólogo Albino Mangaine Temos aqui Uma mensagem Do Edinaldo Edivaldo José Que diz o seguinte É o melhor programa Obrigado Temos aqui Uma outra mensagem Do apóstolo Gerson Daracuba Obrigado Homem Deus Pela audiência Temos aqui Uma mensagem Do Cassiano Que diz o seguinte Debate inevitável Temos aqui Uma outra Mensagem Da Da Shine Que diz Está forte isso Obrigado A todos Que acompanham Nosso programa Através Da nossa página Do Facebook Continue Deixando Os vossos comentários Relativamente Ao tema Do hoje Porque temos Convidados Especiais Temos aqui O apóstolo Pedro Inácio Fumo Obrigado Homem Deus Pelas Mensagens Volto agora Mas se me permitir Há um aspecto Que eu esqueci Vamos passar É um Dois segundos Só Dois segundos Vamos passar Para Ok Disse Como sei Sou de Pitbull Vai pesquisar Palavra de conhecimento E palavra de sabedoria Na Bíblia E depois Vai entender Obrigado Teólogo Albino Manguene Margaret É o momento De 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 argumentar De colocar A sua visão Em torno Dos pontos Levantados Pelo Teólogo Albino Manguene Ele Voltou A Defender Que na verdade São Curandeiros Os curandeiros São Feiticeiros O governo Foi 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 O governo Em algum momento Acaba tendo um véu Preto Que não Que não consegue Ver A verdade Ouvindo isso Às vezes Fico em dúvida Se a curandeira Sou eu Ou ele Como assim O pastor É assim Um debate É um debate O pastor É um curandeiro É que ele sabe Mais que eu Isso deixa-me em dúvida Se eu é que sou curandeiro Ou ele é que é curandeiro Mas tudo bem É assim Um debate É um debate E quem é Homem de Deus Até eu Que supostamente Na boca dele Alguns 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 Deixado essa parte salientada Alguns Outros como ele Sou amada a história Né Mas até eu sei Que se tu és Homem de Deus Ou mulher de Deus Não ofende as outras pessoas Independentemente Do que tu achas delas É o primeiro ponto Depois De salientar Que para tu debater Tu não precisas ofender E nem afirmar Tu tens que dar A tua ideia Aquilo que é o teu pensamento Tu não precisas ofender É assim Ele esteve aqui a falar Pois Tudo que ele tem Contra nós Os curandeiros No final Se formos a ver Ele autoelogia sempre Porque eu Homem de Deus Eu Sei lá o que Diz que nós É que somos Os lobos Vestidos de ovelhas Mas não Todo mundo olha mal Para nós Todo mundo fala mal De nós Nós não somos Lobos vestidos de ovelhas Se formos para sermos lobos Somos lobos E lobos mesmos Não vestidos Porque todo mundo Fala mal de nós Os verdadeiros lobos Vestidos de ovelhas São este tipo de pessoas Que pregam a palavra de Deus Que falam coisas bonitas Mas no final Passam a vida a ofender os outros Por quê? Porque independente É aquilo que diz Não julgue alguém Tu não podes olhar para alguém E dizer que eu acho Que tu és isto E isto é isso E sem tu conheceres Ele talvez conheceu Um nível do curandeirismo Que eu não cheguei a conhecer Graças a Deus Desde já Não conheço esse nível Do curandeirismo Que ele está cá a falar Para mim ele só fala De feitiçaria E que pelo que eu estou A entender aqui Ele entende muito bem disso Diz-me que é porque É conhecimento É sei lá o que Mas é assim Todos nós temos conhecimento E sabemos que Para tu teres conhecimento Tens que entrar lá Tu não vais ter conhecimento A distância O segredo é que viveu Provavelmente Se ele conhece tão bem Melhor que eu Que estive lá Alguma coisa aí Temos que procurar Então Não se engana Os telespectadores Aí em casa Que estão a ouvir o debate Ao acharem que uma pessoa Porque diz isto Isto aquilo Tu tens que olhar E analisar aquilo Que a pessoa está a dizer Está a perceber? Muitas das vezes Eu não procuro entrar muito Na questão igreja Na questão religião Por quê? Porque eu sei Até um certo nível Mas eu não fui tanto Ao ponto de poder Debater certas coisas Que eu não tenho conhecimento Agora Se ele debate Esses assuntos Ao ponto de debater Melhor que eu Que sou curandeira Temos que nos questionar Como é que ele sabe disso? Ao ponto de falar Que o Estado Tem um véu preto Nem eu Que sou curandeira Sabia disso Percebe? Então Eu sou uma pessoa Que gosto de olhar E analisar Independentemente Se eu gosto de ti ou não O que tu falas Eu olho e analiso Primeiro o que faz sentido E Vir-me um pastor Falar mais sobre o curandeirismo Ter mais informações Sobre o curandeirismo E feitiçaria Do que a própria religião dele Isso vai me criar Eu vou achar estranho Isso é estranho? Isso é estranho Ele sabe melhor Sobre feitiçaria Sobre o curandeirismo Que nós não prestamos Porque somos feiticeiros Todos nós Somos farinha do mesmo saco Só a diferença É que nós somos desviraladas Eles são os pitbulls Então Há que questionar Essa parte Né? Mas pronto Acabamos saindo Um pouco Do tema Que Estamos já A criar Outras questões Mas a minha palavra É essa Eu acho muito estranho Alguém ter tanta 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 informação Melhor Que eu Que sou curandeira Obrigado Curandeira Kay Margaret Passo agora Para o teólogo Teólogo Este momento De comentar Em torno dos pontos Levantados Pela Kay Margaret A questão De insistência E do conhecimento Do curandeirismo O que se deve A esse conhecimento Será que viveu Segundo a proposta Da 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 Margaret Também Olhando Para Para o tema De hoje O envolvimento Do sexo Em pacos diabólicos Como é que Isso Acontece Qual seria O fim E quais seriam Também as consequências Dessas pessoas Perfeito Já vou Tranquilizando A querida Margaret E ao telespetador Daniel 2 22 Diz Deus Revela Mistérios Profundos Enigmas Ocultos Conhece O que jaz Nas trevas E a luz Habita nele Em todo Seu esplendor O que eu tenho É uma aproximação É uma relação Com a pessoa Maravilhosa Do Espírito Santo O amigo Sempre presente Então Quem é servo De Deus É usado Pelo Espírito Santo E usados Pelo Espírito Santo Que é conhecedor Das profundezas E dos enigmas Vai ter O entendimento É por isso Que eu recomendei Também para Pesquisar Sobre palavra De sabedoria E palavra De conhecimento Porque tem Tudo A ver E é um dom Que está presente Na Bíblia E não só Nós temos que Investigar Nós somos Chamados a Investigar Para conhecer Algumas Coisas E isso Hoje em dia Graças a Deus Que isso já Não é novidade Querer Cientificamente Existe Querida Antropologia Da religião Existe Religiões Indígenas Ou religiões Africanas São estudos Cientistas Sociólogos Que fizeram Pesquisas Profundas Já existe Informação Não há Nada De novo Agora Indo ao assunto Vamos Prestar atenção No pacto Com o sexo Quando nós falamos Do sexo Aqui vou dar Mérito A um aspecto Que ela disse De troca De energias É por isso Que se você Se envolve Sexualmente Com alguém É por isso Que a Bíblia Insiste Que o sexo Deve ser Depois de casamento Por que que é Depois de casamento Porque há uma Proteção divina Porque um sexo Sem compromisso De casamento Significa que é feito Sem uma Proteção Uma proteção Divina Então Você está Vulnerável Porque Deus Não está para Proteger Para zelar Para preservar Aquela aliança Aquele pacto Porque é um ato Que está a acontecer Na desobediência Ou contrariando Os princípios Os mandamentos De Deus E no sexo Existe Prenúpsias E existe Casamento E existe Cerimônia de casamento E existe Casamento Propriamente dito Prenúpsias É o anelamento Cerimônia de casamento É o ato De oficialização De registro Onde nós vamos A igreja Recebemos a bênção Vamos ao oficial E assinamos E existe Casamento Propriamente dito Casamento É uma aliança É um pacto Porque troca-se As energias E troca-se O sangue Os órgãos Biologicamente O órgão genitário Quer masculino Quer feminino Durante o ato sexual Liberta Pequenas partículas Do sangue Por causa De ser órgãos Sensíveis A essa troca De sangue É por isso Que existe Aquilo que chama-se Doenças Sexualmente transmissíveis Por quê? Porque é um sangue Contaminado Que vai entrar Em outro indivíduo Isso pra dizer o quê? Sexo é um pacto Sexo é uma aliança A partir do momento Que eu faço Pacto diabólico Através do sangue Eu estou a fazer Um casamento Uma aliança Com aquele espírito Que vai ser responsável Por me trazer Os benefícios E três coisas Acontecem Se você for Se formos a ver Primeira coisa Esses indivíduos Geralmente Não casam Devem viver Em promiscuamento Vivendo Deitando Com várias mulheres Com vários homens Porque é simples É para fortalecer E garantir Manutenção Daquele sangue Quando No pacto A concordância Da pessoa Casar Quando é pacto Com sexo A concordância Da pessoa Causar Há uma exigência Que todos Todos os filhos Que serem frutos Daquela união Pertencem ao espírito Pertencem ao demônio E terceira situação O que acontece aqui É que Quando não há Uma dessas exigências Aquela mulher Com quem ele se casou Pertence ao espírito Obrigado Teólogo Albino Manguel Marguerite Olhando para O tema 2 O envolvimento De sexo Em pactos Diabólicos Últimas Considerações Uma mensagem Para todos Que estão A acompanhar O nosso Programa 2 É assim Felizmente Em alguma coisa Pelo menos Nós concordamos Salientar Que Muitas das vezes Alguns Meus admiradores Costumam dizer assim Ah Caiana Não vai para esses debates Porque Em algum momento Tu debates com religiosos Religiosos Sempre gostam De te rebaixar Que é para poder Por eles Num nível Então algumas pessoas Quando a ignorância Permanece Acabam também Entrando nessa linha Por quê? Porque Eu costumo dizer Que É o truque do diabo Fazer-se de bonzinho Eu não preciso De me fazer de boazinha Eu nunca estive A me autoelogiar Não Porque eu sou boa Porque eu sou Uma pessoa de Deus Eu sou Eu nunca Muito pelo contrário O diabo tem Esses truques Quando tu és bom Tu não precisas dizer As pessoas veem Isso Então Alguns gostam De rebaixar Que é para poder Se pôr em cima E se autoelogiar Para tu Se receber de elogios Deve vir De outras pessoas Não de ti Então Felizmente Nós concordamos Em algumas coisas Com o que ele Cá esteve a dizer Tanto que Eu sempre Costumo salientar Isso não só Para os meus pacientes Mas sempre que estou Nas televisões Eu saliento Olha Tenha cuidado Com quem vocês Fazem sexo Porque Tu estás a levar Tudo aquilo Que aquela pessoa Carrega Tu estás a fazer É o que ele Esteve a dizer Sexo já é um pacto Tu fazer sexo Com alguém É por isso que É algo sagrado Na bíblia dizem Tu tens casaca Para poder Manter relações sexuais Então Devemos ter cuidado Com quem nós dormimos Beijos e abraços 30 segundos Beijos e abraços Para todos que estão em casa Para todos que me admiram E para vocês também Que não me admiram Muito obrigada Na verdade são vocês Que me levantam a cada dia Para o pastor Também muito obrigado Pelas suas palavras Vou levar em consideração Gostaria que também Levassem em consideração As minhas palavras Evito ofender Não há necessidade Nós podemos ser pessoas inteligentes E nos mostrar Dividirmos os nossos pensamentos Sem ofender ninguém Até porque Não somos inimigos Acredito eu Até porque Deus Não gosta de inimizade Então muito obrigada A todos que estão em casa Obrigada pelo convite É sempre um prazer estar aqui Obrigado Corander Aqui e Margaret Homem de Deus De uma forma bem rápida Em 30 segundos Uma mensagem Beijo e abraço Primeiro dizer a Margaret Que ela é uma pessoa Que é preciosa para Deus Eu não sou contra ela Eu sou contra aquilo Que ela faz Uma coisa é a pessoa A Margaret Uma outra coisa É a prática Porque contraria Os princípios E as convicções Que eu tenho De Deus E da palavra De Deus Mas ela é uma pessoa Preciosa Diante de Deus Diante de Jesus Se se arrepender Encontrar a Deus Ter um relacionamento De Deus Deus está apto Para o receber E nós estamos aptos Para amar e abraçar Terminando Não somos contra pessoas Somos contra aquilo Que as pessoas fazem Porque ferem Contrariam os nossos princípios Para isso Deus enviou Seu filho Jesus Cristo Para desfazer Todas as obras Do inimigo Busca um relacionamento Com Jesus Obrigado Teólogo Albino Mangueno Obrigado Kei e Margaret Obrigado a todos Que acompanharam O nosso programa Através da DSTV GoTV TVK Para todos Que interagiram Connosco Através da nossa página Do Facebook Nosso muito Obrigado Eu sou Teofilosofo E mestre José Maçã Autor das obras A Mente e Deus Enciclopédia Do conhecimento E o mar Da sabedoria Deus Abençoe